Se você é uma daquelas mulheres que fica folheando revistas importadas, que vê aqueles conjuntos de cama, mesa e banho divinos e fala imagina, que sonho isso, nunca vou poder ter, pode mudar de ideia já. Você sabe por que? A gente tá na quadruneuf. A quadruneuf é cama, mesa e banho, casal, solteiro, bebê e lingerie. Tem coisas maravilhosas, muita qualidade, muito bom gosto e o seu sonho tá muito perto de ser realizado, vem ver. Por exemplo, a parte de bebê tem conjuntos inteiros, tá? Mas eu vou te dar só pequenos exemplos porque é muita coisa. Aqui esse edredom aplicado, aplicação própria, tudo eles que fazem 7.500 cruzeiros. Agora você quer saber uma coisa? Tá vendo esse berço? É um berço antigo, também está à venda, porque aqui também tem peças de articuário e tudo está à venda. Aqui é um conjunto de casal, tá? E um conjunto de toalhas com 5 peças em veludo, rosas, com bordado inglês, você vai pagar 14.300 cruzeiros. É um conjunto bárbaro. Lençóis, dá uma olhada. Lençóis aqui é um conjunto pra casal e tem pra solteiro também. Com ponto cruz, bordado inglês, você vai pagar 33.700 cruzeiros. E não é a cama dos seus sonhos essa? Tá quase? Então espera aí. E uma lingerie dessa, hein? Um pijama em seda pura vai custar 22.800 cruzeiros. Tem várias cores, tem vários modelos diferentes, tem hobbies e muito mais coisas. Toalhas de mesa, também você vai ter em linha com uma técnica que é nova. É silk screen com bordado. Você vai ter várias cores, várias padronagens, tudo pra deixar a sua casa linda. E toalhas, muitas toalhas. Vem cá, você tem uma ideia? Um jogo de 5 peças com aplicação e bordado, você vai pagar 13.950. Então corra porque o seu sonho já é realidade. Aqui na Côte de Neuf, fica na rua Barão do Triunfo 391 no Bruco. Em telefone 241 8579. Essa promoção é só apenas sábado e domingo das 9 às 17 horas. Não deixe ir pra segunda porque você vai se arrepender. Côte de Neuf.